E desde o início da semana, quem tá indo pegar a BR aí, com destino às praias, tá precisando de muita paciência, não é? A gente tem mostrado aqui no Balanço Geral, todos os dias, são filas quilométricas que se formam nas rodovias cedo começa. Hoje não foi diferente. O dia começou com movimento intenso. Há pouco ela estava na rodoviária, mostrou pra gente como é que está a movimentação, e agora a Isabela Corrêa está de volta pra atualizar a situação na 101, Isabela. Pois é, Sabrina. Nesse momento, a BR-101 aqui em Joinville está um pouco mais tranquila do que registrado nessa manhã, e principalmente bem diferente do que nós mostramos lá no dia de ontem, né? A BR aqui estava completamente parada e nesse momento está fluindo normalmente. É claro, há um fluxo intenso de carro, só que bem diferente do que foi ocorrido ontem, quarta-feira, nessa finaleira, né? Todo mundo na expectativa pra chegada do ano novo. Eu até vou chamar atenção pra algumas ocorrências aqui, bem próximo de onde nós estamos. Nós temos no sentido de quem vem, né? Do sentido sul, indo pra Curitiba, temos um caminhão, né? Que tá ali à beira da estrada, quebrado. Chegou agora esse outro caminhão pra prestar ajuda. E mais à frente também, em quem segue em direção ao sul, né? As ilhas, por exemplo, a Florianópolis, a Itajaí, também tem uma outra carreta que tá parada nesse momento, tá no acostamento, é claro, recebendo o apoio ali, o suporte, dado pela concessionária, que administra aqui o trecho da BR-101, a Arteres. São pequenas ocorrências que a gente vê que não tá interferindo no trânsito, só que mais à frente, em quem segue em direção à Barra Velha, por lá já há pontos de fila, de acordo com a própria Arteres. Então, no quilômetro 92, em Barra Velha, já tem fila, e quem segue em direção ao sul de Santa Catarina. E essa fila que começa em Barra Velha, ela só vai terminar lá em Itajaí. Então, lembra do que a gente conversou ontem, de levar na bagagem paciência e calma? Isso não vai mudar, tá? E pros próximos dias, ainda mais. Sobre o dia de ontem à tarde, porque a gente vem falando sobre diferentes horários, onde há picos de fila. E ontem à tarde não foi diferente. Nós temos o registro pra mostrar pra você, porque realmente um grande fluxo de carros, de motos, de ônibus principalmente, a gente mostrou agora há pouco na rodoviária, quantas pessoas utilizam do ônibus pra ir visitar seus familiares, ou visitar várias partes de Santa Catarina, e como isso acaba impactando nas rodovias de todo o nosso estado de Santa Catarina. O principal problema, digamos assim, na nossa região, é de quem segue em direção às praias. E quem escolhe o norte do estado, o litoral norte, tem que ter muita tranquilidade, porque na BR-280, é onde se formam as principais filas, são horas de espera, e por isso é necessário, se possível, sair um pouquinho mais cedo, porque com certeza o projeto demora muito mais, até mesmo o dobro do que vem sendo registrado e compartilhado pelos nossos próprios telespectadores. Eu tenho também aqui uma expectativa de movimentação para os próximos dias que foi feita, essa expectativa foi feita pela Arteres, responsável aqui, né, pelo esse trecho da BR-101. E diz que hoje, gente, é o pior dia para sair e ir em direção às praias de Santa Catarina. A movimentação esperada, o grande fluxo, já começou às 6 horas da manhã, e deve seguir dessa forma até às 8 horas da noite. Isso em quem segue em direção a Porto Alegre. Quem segue no sentido contrário, a maior movimentação está prevista no dia 2 de janeiro, que é claro, onde os turistas vão descendo e indo em direção, principalmente, né, a Coritiba, a outras cidades próximas do Paraná. Então, eu até separei aqui para você, que está nos acompanhando, que vai pegar a estrada, para ficar bem atento aos horários de pico, tá? Já falei sobre hoje. Na sexta-feira, amanhã, o horário de pico está entre 6 da manhã e meio-dia. No dia 1º, gente, 1º de 2024, já de janeiro, então, entre 6 horas da manhã até às 9 horas da noite. E só relembrando, né, quem pegar a estrada no dia 2, o principal pico de trânsito, tanto de quem vem ou quem vai, aí não importa, tá? Tem que ter paciência de qualquer forma. É no dia, entre o horário, né, das 5 horas da manhã até às 8 horas da noite. A expectativa, gente, de trânsito nesses dias de Réveillon, né, desse feriadão de Réveillon, melhor dizendo, é de mais de 2 milhões de veículos pelas rodovias aqui de Santa Catarina, as rodovias federais. É um aumento de 82% em comparação aos dias normais. Então, com certeza, é muita gente que está vindo aqui para Santa Catarina, não é mesmo, Sabrina? Volto contigo. Olha, muita gente mesmo. Haja lugar aí nas praias para esse pessoal todo e estrutura, viu? Obrigada, Isabela. A gente está vendo aí que o movimento realmente flui, né, nesse trecho aqui. É bem pertinho do viaduto do Auto Cardérfio, mas não se iludam não, tá? Porque, pessoal, a hora que passar esse trecho aqui norte da 101 e estiver indo ali, passou o pedágio de Barra Velha, já vai reduzindo. Já vai, inclusive, até parando. O combo ali da Isabela, eu vou incluir, além da calma e da paciência que ela trouxe para a gente, né, o motorista foi pegar a estrada. Quem está no carro, no veículo, também precisa, né, compartilhar desses sentimentos aí para ajudar no trajeto. Coloca junto uma aguinha, um suquinho, um lanchinho, um petisquinho, uma balinha ali para ajudar, porque realmente é muita paciência que precisa.